Música Tá aqui, Ju Música 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 Tchau para vocês. Não, aquele é Valdete, esse aqui que é Judete. Ah, esse é Judete. E aquele outro a gente chama Gil também. A gente chama... Ah, não é Val, né? Aquele baixinho lá dele. Você é Dete ou é... Ou você é Valdenor. Valdenor, é. Eu chamo aquele lá Judete também.